Muitas vezes mudanças vêm para nos deixar melhores, mas causam sim pequenos desconfortos. E no episódio de hoje, pessoal, vocês vão acompanhar pequenas mudanças que vão vir para melhorar Palisade e para contribuir para a sua expansão, já que o lugar cá entre nós está ficando apertado. Por isso, mais uma vez, eu vou precisar da ajuda de vocês para como eu vou expandir Palisade Hill. Assistam até o final e me deixem sugestões para a expansão de Palisade. Fala aí, sobreviventes! Tudo tranquilo, pessoal? Bom, seguinte, voltando aqui com a nossa série do Ark Hope. Fazia tempo que a gente não iniciava um episódio aqui em Palisade. Estou aqui na frente do Earthshaker, agora são exatamente 4 da tarde, 4 e 2, para ser mais preciso. Aqui na The Tundra of Lost Souls. Aqui no Hope, fazendo menos 13 graus. E é o seguinte, pessoal, arrumei alguns dinossauros que estavam fora, nomeei outros. Tinha bastante coisa fora do lugar, a primeira diferença vocês perceberam. Mas o Dilophosaurus aqui, o Dilo, está aqui, não está mais do lado do Earthshaker, porque eu construí essa linda estação, pessoal, para os dinossauros de médio porte, pessoal. Principalmente para aqueles que são mais cheinhos, que não entram naquela estação lá, como, por exemplo, o caso da Margaret, a nossa Anquilosauro. Eu fiz aqui bem alto para comportar também Baryonyx e Carnotauro, pessoal. Então você vê que o Jack aqui também, se a gente colocasse lá, por exemplo, a gente ia ficar bugado em cima do Baryonyx e em cima do Canguru. Mas com esse tamanho aqui, não. Já temos a Dakota aqui também. Aqui ainda sobrou um espaço-vago que eu vou colocar Pig, porque eu fiz uma sala para ela. Os Raptores, olha só como eles estão. Os três postados aqui. Fora essa lindíssima escada, né, cara? Essa escada aqui, que é exclusiva do S Plus. E, inclusive, o Corrimão também é exclusivo. Cara, S Plus é maravilhoso, mano. Impressionante. Realmente, quase não dá mais para ficar sem. Bom, e é o seguinte. Aqui a Pig, eu fiz uma cela para ela. Cadê? Cadê? Está aqui. Vou passar ela de nível aqui. Deixa eu ver. Vou colocar em saúde aqui para a Pig. Vamos lá, Pig? Então, já vou guardar a Pig aqui, pessoal. E também vou mostrar os animais que a gente acabou domesticando aí nos últimos episódios, né? As criaturas da luz. As quatro criaturas da luz do Aberration. Então, Pig, por gentileza. Eu estava até pensando em voltar lá para pegar o Havage, mas talvez eu não vou fazer isso agora não, pessoal. Outra criatura que eu acabei nomeando, pessoal, que eu esqueci, era a Titanoboa. Primeiramente, nós temos aqui o Heracross. Claro que o nome é derivado do Heracross do Pokémon. Ele está com bastante fezes aqui, mas ele não está produzindo fertilizante. Por quê, pessoal? Porque para o Heracross, para o Besouro Rolabosta, na verdade, produzir o fertilizante, ele tem que estar na movimentação livre. Então, primeiramente, eu fiz isso aqui. Para quem nunca viu, vai ver agora. Eu já fiz o Arquidex do Besouro Rolabosta. Não é para renomear, não, senhor. Já fiz o Arquidex do Besouro Rolabosta. Foi o primeiro Arquidex, cara, que eu fiz. Então, a gente vem aqui. Coloca aqui no... Não, comportamento ativar movimentação livre. Fecha aqui a jaula e deixa ele ficar aqui com a movimentação livre dele enquanto ele vai fazer bastante fertilizante. Isso aqui a maioria das pessoas sabem, mas é claro, para quem não sabe, agora está sabendo. Os crocodilos estão aqui. Aqui nós temos a Horus, pessoal. Olha só. O Horus. O Horus, o macho. Eu estou colocando... Como eu não vou sair com eles... Olha só que olhinho bonito, velho. Eita, nós. Como eu não pretendo, pessoal, sair com eles no ombro, pelo menos não é a minha intenção. Eu estou colocando tudo aqui em capacidade de carga. Nem alcance de emissão. Estou colocando a capacidade de dar carga, porque quanto mais carga ele tiver aqui, mais luz ele vai ter, né? Mais luz ele vai acabar produzindo. Deixa eu ver quem mais que falta. Quem mais que falta eu vou mostrar. Ah, lembrei. Espera aí. Eu lembrei. Tem a outra aqui que é o Shinyhorn. O Shinyhorn, eu resolvi manter o nome dele. A grafia está um pouco diferente, se não me engano. Porque eu coloquei o Shiny do jeito que é o Shiny dos Pokémons Shiny, né? Mas apesar que eu acho que está escrito... Está com a grafia correta do próprio Shinyhorn do Aberration. Bom, enfim. Eu coloquei o nome dele em inglês. Se não me engano, eu também coloquei o nome em inglês do Glowtail. Ah, agora que eu lembrei que ele está aqui, ó. Ele está na plantação. Vou deixar a Largaticha aqui na plantação. Que ficou o nome original. O Glowtail, né? A Largaticha, Luminosa. Mas eu coloquei o Glowtail também na capacidade aqui. E a cobra aqui, a Titanoboa. Eu nomeei ela para Mamba. Em homenagem à Mamba Negra. Que é uma espécie de cobra, tá, pessoal? Então, se eu pegar outras Titanoboas. Eu só vou nomear com os nomes... Os nomes das espécies de cobra. Acho da hora. Eu nem sei o que vou passar de nível nela, velho. Para ser sincero, eu nem sei no que eu vou passar. Eu vou deixar aqui em Standby. Aqui para eu pensar no que eu posso passar a Titanoboa, tá? Afinal, eu nunca... Eu só pegava a Titanoboa realmente para ter, sabe? Mais nada. E aqui, é claro, que nós temos a Polenta, pessoal. Olha só que coisa linda. A Polentinha. Para quem não sabe, Polenta é o nome da minha Bulldog que eu tenho. Na verdade, é assim, né? É minha entre aspas, né? Ela mora com a minha mãe. Juntamente com os outros cães que minha mãe tem. E, cara, a Polenta é minha xodó. Então, como ela é uma Bulldog inglês e aparentemente o Bulldog foi inspirado no Bulldog inglês. Então, nós temos aqui a Polenta, pessoal, tá bom? Vocês sabem que eu não costumo colocar esses nomes, tipo Polenta, Mito Bracinho, Rexona. Não põe esses nomes, né? Pelo amor de Deus. E eu acho que é isso, pessoal. Bom, seguinte. A bateria da minha câmera está acabando. Eu vou dar uma carguinha nela. E depois, pessoal, de eu dar uma carga na bateria aqui, eu acho que a gente vai fazer isso aqui, ó. Ovos de Rock Drakes. Cara, tem quatro ovos de Rock Drakes aqui para a gente fazer, velho. Dois de nível 185 e dois de nível 180. Até, cara, já pensou, mano? Já pensou, cara? Quatro Rock Drakes assim, meu? Incrível, né? Fantástico. Bom, pessoal, vamos lá. Bateria recarregada. Vamos pegar aqui o ovo do Rock Drakes. Esse aqui é o ovo de 180. E vamos ver aqui quantas fogueiras serão necessárias para que eu possa chocar ele. Muito quente, sério, velho. Muito quente. Então, vamos levar ele aqui para fora. Vamos lá. Eu não sei se essas fogueiras aqui vão ajudar, mas ok. Porque estão muito próximas, né? Ainda está muito quente. Quantos graus está fazendo? Está fazendo menos 13 graus. Eu vou fazer um teste. Vou levar eles para cá. Esse ovo para cá. Vem cá, Horus. Vem cá, senhor. Vem cá, senhor. Ilumina aqui para mim. Nossa, por que você está aqui, Oasis? Meu Deus do céu. Por que ela está lá, velho? Bom, vou colocar aqui. Acho que aqui está longe o suficiente das fogueiras, né? Mas mesmo assim, está muito quente. Sério? Menos 13 graus. É o seguinte, pessoal. Eu vou subir aqui no alto da montanha. Geralmente, no alto das montanhas é sempre mais frio, é sempre mais gelado. Se não der certo, eu vou ter que fazer um ar-condicionado, né, cara? Não vai ter como. Eu vou precisar fazer um ar-condicionado. Fora que a Argentavis vai conseguir lidar com qualquer predador que tenha... Que tente se opor a mim. E eu espero que a Horus aqui também, cara... Deixa eu ver só aqui. Aqui está... Não, ainda aqui está 13 graus. Aqui ainda está 13 graus. Menos 13. Vou jogar aqui. Acho que não vai adiantar muita coisa não, pessoal. É, acho que não vai ter jeito não. Vou ter que fazer... Como é que se diz? A menos que caísse uma tempestade agora. Uma tempestade de neve aqui. A menos que começasse a nevar. Eu não ia conseguir. Acho que eu não vou conseguir, não. Está muito quente, ó. Está vendo? Menos 12. E a temperatura começou a baixar. A temperatura aqui começou a baixar o menos 12 graus. Então, eu vou ter que fazer um ar-condicionado, pessoal. Infelizmente, eu vou ter que fazer. Eu não queria fazer essas coisas muito sofisticadas, não. Mas fazer o quê? Acho que eu vou ter que fazer. Inclusive, eu estou lembrando agora, pessoal, que quando eu jogava na época do Playstation 4 com o meu colega, com o Alan, eu acho que até fiz uma live na época mostrando o ovo do Rock Drake. Porque a gente estava jogando Aberration junto, tal, na época que o Aberration foi lançado. E aí, a gente acabou, né? Deixa eu só colocar a Auros lá no lugar dela. E ele acabou fazendo um lugar provo de Rock Drake, cara. Tinha muito ar-condicionado, cara. Tinha muito ar-condicionado mesmo. Bom, então vamos ver aqui o que é necessário. Deixa eu ver aqui o que é necessário para fazer o Fabricator. Fabricador. Não, eu quero do S+. Esse aqui do S+. Tá? Preciso de... Beleza. Agora eu consigo fazer. Maravilha. Fechou. Beleza. Ah, só deixa eu ver aqui se ele não acabou com o estoque aqui de... Não, ele não pegou daqui. Eu tenho que olhar lá os outros ovos do Rock Drake também, cara. Tenho que olhar aqui porque às vezes vai que ele pega... Não, ele não pegou. Ok. Tá maravilha. Então já tem aqui o Fabricador. E, cara, agora onde eu vou pôr ele? Ele não tem um lugar certo. Uma estação de trabalho para ele. Ai, ai, ai. Então é o seguinte. Eu vou colocar o Fabricador. Vou colocar ele aqui, ó. Eu sei que não é o melhor lugar para colocar ele, mas como ele é do S+, então depois eu posso só vir aqui, ó, e recolher ele, entendeu? E aí eu coloco num lugar mais propício para ele. Eu vou precisar de gasolina, né? Vou precisar de gasosa. Eu não tenho gasosa. Uai, o que é isso aqui? Isso aqui é a bola de gás condensada. Ok. Scrub Metal Ingot. Ah, o bagulho do Extinction, né, pessoal? O bagulho do Extinction. Esqueci que agora nós temos o Arc Extinction. Mas, nossa, já? Ai, sim, velho. Eu vou ver se o que eu faço. Sei lá, eu faço umas 20 de gasosa. Acho que dá. 20 de gasosa. Beleza, deu. Só put fire aqui e vou ter que esperar, né, pessoal? Infelizmente eu vou ter que esperar. Enquanto isso, eu acho que eu vou dar uma caçada, velho. Eu vou colocar esse chuva de volta aqui para não arriscar muito. Eu tenho que fazer... Ah, eu esqueci de mostrar um negócio para vocês bem legal, pessoal. Esse episódio está mais parado do que eu imaginava, mas... Mas pelo menos eu estou arrumando as coisas, né? Olha aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Eco Trees Redwood Crafting Table. Tem esse Eco Terrarium também. Preciso de pedra. Eu vou fazer esse aqui, velho. Vamos ver aqui. E tem esse aqui, o Eco Trees Landscape Crafting. Se não me engano, é esse aqui que eu gosto. Agora eu não estou lembrado se é esse ou se é esse. Ah, eu não lembro. Eu não lembro. Eu vou fazer... Por via das dúvidas, eu vou fazer os três. Deixa eu pegar as coisas aqui para fazer isso aqui também. Pessoal, esse aqui é do mod do Ecos. Cara, e ele deixa assim, a sua base, cara, muito charmosa, velho. Muito charmosa mesmo. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Vou fazer o Gama 4 aqui, porque... Nossa, agora que eu vi aqui. Gama 4. Para ficar mais claro aqui, ó. Vou colocar para cá. Claro que depois eu vou realocar isso aqui. Olha só. É, esse aqui não está... Ah, esse aqui é pedra. Nossa, acho que eu peguei o modo errado. Ah, velho. Peguei o modo errado, mano. Plantas. Esse aqui é para você, por exemplo, pessoal. Se você quer alguma decoração específica. Não precisa ir buscar. Esqueci que eu tenho as coisas. Se você quer, por exemplo, ó, árvores. Ah, não. Esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Por exemplo, se eu quero uma árvore... Deixa eu ver... Sei lá. Esse aqui. Vou precisar de madeira. Pronto. Aí só vim aqui. Ele deu uma árvore aqui para mim. E agora é só eu selecionar o lugar onde eu quero essa árvore. E, meu, fala se não é demais, cara. Vou colocar até aqui, ó. Fala se não é demais, pessoal. Você plantar as próprias árvores, né? Eu que não curto muito ficar destruindo algumas árvores ao redor da minha base para decorar que nem essa aqui. Aquela ali, eu não destruí ela porque eu acho ela bonita pra caramba, meu. Entendeu? Então, esse mod aqui faz você poder adicionar as árvores. É muito, muito bacana mesmo. E acabou que eu acho que é esse mesmo. É que eu estou procurando aqui, pessoal. Uma árvore. Tem uma árvore aqui com pétalas rosas. Esse aqui é Lidsy Cypress. Eu não sei o que é que é essa aqui. Eu tentei traduzir ali. Olha só. Essa aqui é as árvores. Olha, eu devia ter feito uma dessa, cara. As árvores com neve. Vou fazer uma dessa aqui para ver como é que fica. O que mais que eu posso fazer? Essa aqui é de outono. Ah, aqui, pessoal. Olha só. Não, olha essa aqui, ó. Então, você vê aqui nas árvores, ó. Tem outono. As árvores de outono. Olha só. Nossa, essa aqui é linda, velho. Essa aqui é linda demais. Vou fazer uma dessa. Vou fazer uma dessa aqui, ó. Não era para fazer isso. Mas já que o senhor fez, tudo bem, né? Fazer o quê? Beleza. Cara, é muito bacana esse mod. Ele deixa as coisas muito chamativas, né? Tem as árvores frutíferas. Olha aqui. Árvore de maçã. Claro, mano. Para fazer live tem que ter maçã, velho. Você liga, mano. Aqui é a árvore de laranja. Nossa, cara. Imagina fazer um pomari. Árvore de pera. Ah, eu conheço gente que gosta de pera. Eu conheço gente que gosta de pera. Vou fazer uma árvore de pera aqui para ela também. Bom, vamos lá. Então, passando as costas para cá. E eu acho que sobra. Eu acho que é só. Elas pesam aqui, como vocês podem ver. Quatro quilos. Caramba. Que árvore é essa aqui, mano? Vou deixar ela onde, mano? Vou deixar ela aqui, velho. Nossa, velho. Ok. Não ficou tão legal, eu acho. Não ficou tão legal. Eu tenho que colocar o modo criativo já já para poder ver direitinho se ficou bacana ou não. Aqui é a árvore de maçã. Maçã. Olha só. Que coisa linda, pessoal. A macieira. E agora vamos colocar aqui a pereira. Vem cá. Vamos para cá, senhor. Vou colocar aqui do outro lado. Vamos ver. Olha só, pessoal. Que da hora, velho. Mano, que anima. Ou será que essa aqui é lá? Não. É pereira, né? É pera isso aqui. Sim, é pera. Mano, que da hora, velho. Realmente é demais. E as árvores aqui de out... Nossa, é grande demais, velho. Eu vou ter que cortar. Ah, eu vou ter que cortar. Não acredito, cara. São muito grandes, velho. Mas mesmo assim... Olha só, cara. Que linda que ficou. É que já vai ficar de dia e vocês vão ver, cara, como é que ficou bonito. Essa aqui eu vou pôr... Sei lá, velho. Nossa, eu tô me sentindo no... Olha só, velho. Dá um char... Nossa, ela é enorme, velho. Olha, essa aqui não ficou legal, não. Essa aqui acho que foi a única que ficou mais ou menos. Preciso tomar água. Eu tô morrendo de sede. Tá. E eu vou colocar aqui também essa outra aqui. Deixa eu ver o que ela vai fazer, velho. Essa aqui da Redwood. Ah, ela faz esse bagulho de seiva. Plataforma de metal. Ah, ok. Não, não quero. Então, desculpa, senhor. Vou demolir isso aqui. Não vou nem coletar, velho. Vou demolir porque eu ganho mais negócio. E, é claro, eu tenho isso aqui, pessoal. E, pra quem não sabe, isso aqui é um aquário, velho. Cadê? O pior é que eu não tenho... Vem cá. Vou deixar o aquário aqui, ó. Pronto, pessoal. Olha só que bonitinho o aquário. Só que... Meu, deixa eu tomar água. Pera aí, pessoal. Já volto. Pronto, pessoal. Voltei aqui rapidinho. Então, a gente vem no aquário aqui, pessoal. A gente vê um monte de... De aquários e de viveiros que a gente tem pra fazer, cara. É muito da hora. Esse aqui é um terrário de aranha. Esse aqui é o de metrodon. Lembrando que não precisa ter os animais domesticados pra fazer isso. Tem o de sapo. Tem o de cobra. Cara, acho que eu vou fazer um de cobra, mano. Acho que eu vou fazer um de cobra. Tem o de tartaruga. Tem o do deserto. O do deserto é bem bacana, velho. Acho que eu vou fazer um do deserto aqui. Vamos ver como é que... Olha, dá pra fazer, velho. Vamos lá. Vou fazer um desse aqui no deserto. Vocês vão ver que lagal, não. É que legal. Que lagal. Onde que existe que lagal? Muito lagal isso aí, né? Bom. Vamos lá. Então, olha só. Que lagal, pessoal. Nossa, é muito grande esse negócio aí. Nossa, e tá nevando. Ai, talvez eu consiga colocar o ovo de Rock Drake agora, velho. É claro que eu não vou deixar essas coisas aqui, tá, pessoal? Só pra vocês verem. Mas olha só as gerboas, pessoal. Que bonitinho. Vou até tirar aqui. Olha a gerboa dormindo, pessoal. Tem até um louva-a-deus ali. Tem um louva-a-deus ali. E olha só. Aqui essa gerboa aqui que ela tá olhando. Olha, ela tá olhando. Agora que eu vi que tem um besourinho aqui. Eu não consigo abaixar muito, né? Tipo, no nível. Então tem o besouro e tem... Oi, alô, meu amigo. Cara, é muito bonito, né, cara? Muito lindo mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não tem nada. Só tem o louva-a-deus mesmo. Aquele besouro. E as duas gerboas. Ah, não. Tem outro besourinho aqui. Olha só que legal, pessoal. Muito bacana, né? Então, esse Ecos aqui, pessoal, ele tem vários e vários mods separadamente. Você pode escolher aqui. No caso, são três mods. Isso tudo aqui são três mods. Aquele ali que eu destruí, as árvores e o terrário. Claro que eu não vou deixar aqui. Como eu falei, eu vou ver um lugar bacana depois pra eu colocar. E vamos ver aqui quantos graus está fazendo. Está fazendo menos dez. Não vai adiantar nada, velho. Não vai adiantar nada até porque eu já não tenho mais o negócio aqui. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui a gasolina. Vamos ver a gasolina, sei lá, está pronta. Beleza. Tem algumas ainda que estão fazendo, mas isso não importa. Então, vamos deixar aqui. Afinal de contas, esse fabricador é movido a gasolina. Vamos ver estruturas, elétrico, ar-condicionado. Eu não tenho... Não tenho... Se não me engano. Não é nem o eletrônico, nem o polímero. Então, a meta pro próximo vídeo, pessoal, é ir procurar o polímero e também o eletrônico. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, desse episódio foi mais parado. Foi mais pra mostrar as mudanças que aconteceu em Palisade. E vocês perceberam que Palisade está crescendo. Vai ser expandida ainda. E eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Deixem o like. E, é claro, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Harp Hop. Muito obrigado!